Está brotando o diálogo Está brotando o diálogo A mis anos me estou enamorando Tenho o pelo com pleno talento e blanco O pelo te oye a Santa E de tu de mi passado A mis labios cristal está brotando o sangue A mi derrota, na pena, se prepara E aí me entrego em seus braços, como andai-te, como andai-te, porque sei que meu amor e seu amor não vale nada. E te vou ensinar a ver, porque tu no has querido, já verás o que vas aprender, quando vivas comigo. E aí me entrego em seu braço, como andai-te, porque tu no has querido, já verás o que vas aprender, já verás o que vas aprender. O que você vai aprender, quando vivas comigo, que meus olhos estão tocando o canto.